Música Casa Nova Portão anuncia pra você o Mega Bazar Anual. Toda loja, sem exceção, com grandes promoções, né Carlos? Isto mesmo, é o Mega Bazar com descontos de até 50% de desconto pra você, Criança de Aptura. Olha só, vamos começar aqui, ó. Esta peça maravilhosa de R$ 1.400 por R$ 990, exclusividade pra você, Criança de Aptura. Preço pequeno, e esse chegue maravilhoso? Maravilha, são mais de seis medidas, Carinas, por apenas R$ 180,00 o metro quadrado. É o menor preço da praça, pessoal, é Casa Nova Portão. Tá barato, agora esse artesanal também tá hoje, hein? Indiano artesanal de R$ 450,00 por apenas R$ 270,00 o metro quadrado, pessoal. É pra você, Criança de Aptura. E sem falar na grande variedade de tecidos, a partir de R$ 10,00 o metro. Aproveite o grande sucesso da Casa Nova Portão. Isto mesmo, Teclaro Gold, 8mm, texturizado por R$ 39,80 o metro quadrado. Temos duas cores novas pra você, Criança de Aptura. João Betega Carlos, 829, fone 3229, 241, acesse o site casanovaonline.com.br. Se eu fosse você, eu não deixava passar essa grande oportunidade. Mega Bazar Casa Nova Portão, eles estão te esperando, venha. Vem pra cá.